Olá malta sejam muito bem vindos a mais um episódio desta hot seat aqui com os youtubers portugueses eu vou estar com o império romano ou império saco ou império romano germélico Isto já começou há bastante tempo mas pronto para quem só agora começou a ver e vamos lá mas é o turno... ué temos uma noiva está bem pode ser eles precisam estar casados que estão a ficar todos descontentes comigo e tal isto não é muito bom pronto no último episódio tivemos aqui uma pequena desavença até pensei que ele pudesse atacar mas agora vou ter de lançar estas tropas todas pelo outro lado para ir atacar agora eu vou declarar em guerra aqui ao senhor danês e como eu vou declarar a guerra ao senhor danês precisa de algumas tropas acentuadas porque isto aqui não tem tropas acentuadas olha falar nisso falar nisso tu vais para aqui para trás então vai reportar estes sexo no Skarls senhora ok onde é que eu tenho aqui alguém que consiga ir lá acima tenho um diplomata olha olha ok portanto este capital não tem cá nada eu tenho que é um exército aqui ao lado isso seria o ideal seria o ideal portanto eu vou tentar mexer este homem ele até é leal lá para cima eu acho que ele tem suficiente os tropas para se conseguir aguentar olha olha oh pois tinha mas creia noissent ok meus senhores ton acho que tu tens tropasocar esses aqui 360 ou tens coisas difíceis para ir betting comprar este tipo de tropas não tens tens hez hola Olá, minhas senhoras. Olá, sim senhora. Portanto, Spearman, mercenários, vikings e tudo mais. Eu vou primeiro lançar estes homens, porque não têm nada de especial. E este aqui vai tudo voltar aqui para Hamburgo. Eu preciso mesmo daquele tipo de tropas, é tudo mercenários e tal. Mas, a ver se mesmo funciona. Este aqui vamos esperar ali dois turnos. E tu, meu amigo? Senhor capitão e... E o que será que vais? Epá, este rebelde até me está a proteger aqui contra os franceses. Portanto, não sei até que ponto é que posso simplesmente deixá-lo ali. Tu, precisas, tens aí algumas tropas que rebotar. Nada para ir além, não é? Pronto, mas estas tropas, justamente com o que quer que esteja aqui. Já agora vamos ver já rever o que é que eu posso construir de unidades. Porque realmente o mais importante são as unidades que eu posso construir. Tudo milícia até agora. Para já não precisa ser tantas milícias. Gostava de ver se conseguiria recrutar algumas unidades mais fortes. Mas, nada para ir além. Cinco turnos, sete turnos, três, sete... Isso significa seis episódios, alguma coisa assim. Só daqui a alguns episódios é que vai dar para fazer isso. Para já, deixa-me lá ver. Se calhar... Eu tenho aqui algum... Algum general, não tenho. Tenho. Olá, minha senhora. Tens aqui alguma tropa? Não, nem por isso. Tens aqui tropas? Não, então vais voltar para o forte. Eu tenho... Para aqueles que não estão a perceber porque é que eu tenho os meus fortes. É porque eles assim não se revoltam para já. Estão todos com a realidade tão baixa. Eu o vi era de mandar estes senhores para a frente de batalha. Honestamente, acho que é mesmo isso que vou fazer. Vou andar a mandá-los para a frente. Eles conseguem construir fortes de onde quer que vão, portanto. Eles construíram fortes e turnar. Este aqui vai desaparecer. Não há problema. Eu tenho algumas tropas aqui e ali, volta. Não há muito problema com isso. Mas, para já, aquilo que eu queria fazer mesmo. Tu és leal. Tu és leal. Tu és leal. Portanto, se tu és leal, vais-nos enviar tudo isto contigo e vais sair daqui. Tal e qual. Fala cá, aqueles que são leais eu tenho de aproveitá-los. E tu, meu senhor, meu senhor, vais ir aqui para o Groningen e vais juntar aqui com algumas tropas deste. Portanto, aquilo que eu quero fazer aqui é simples até. Eu havia de mandar estas tropas fora. Mas vai ter de ser no próximo turno, pois, porque agora também fiz a geneira, não é? Mas queria mandar as tropas mais avançadas deste homem. Para ele. Três. Olha, só posso três. Vais tu ali, vais tu ali. E tu vais para ali. E tu vais para ali. Exatamente. 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 Tal e qual. Portanto, aqui temos já um bom exército. Eu preciso mesmo daquelas tropas avançadas. Os Skarles, os Hunters. Eu vou mandar tudo isso com ele e vou ter ali só a milícia. Porque para derrotar o que está aqui, não deve precisar muito mais. E depois vou recrutar aqui estas tropas de tabla. Para já, as tábulos. Acho que honestamente é mesmo isso que eu preciso. Eu preciso aqui de boas unidades. Portanto, as tábulos deve dar para fazer malta de sargento se está se vai. E para já, creio que é isso. Deixa eu ver os meus agentes. Porque o senhor meia tem aqui para aí um diplomata. Olá, senhor diplomata. Senhor diplomata. Vamos mais a falar aqui com os polacos. Não sei, não sei. Honestamente, com os húngaros, não é? É para ver se eles não me atacam, nem nada. Já nem lembro onde é que eu queria que eles fossem. Agentes, senhor cardeal, está tudo muito bem. Acho que estão a subir aqui a percentagem para católicos. Sal, está tudo. Estás a arrecadar com sal. Olha, deixa eu ver quanta percentagem é que tem. 50%? Conseguimos. Boa, isso dá-nos dinheiro. Dá-nos dinheiro e dá-nos trades. Tu também estás bom, sim senhor. Mas estás aí para fazer isso. Não há cá muitos. Um marcador de silver aqui. Este é o outro diplomata. Este aqui está muito bom. Este aqui está a honey. Este aqui dá-nos gold. Este aqui dá bastante dinheiro. 500. 500, malta. Há cidades que não dão 500. A via de recrutar era estas tropas. Exatamente. Era para isso que eu queria mandar o homem. Então vamos já pôr-lhe ali a missão. Porque senão não tenho muita hipótese. Eu podia mandar algumas tropas daqui de Viena para atacar esta cidade. Honestamente. Praga. Bem que podia. É que não quero estender muito, malta. Se vocês estão a compreender. Eu não quero estender muito as minhas divisões. Porque é complexo. É complicado. Eu queria ver se conseguia atacar aqui a capital danesa. Do género atacar aquela força que está cá fora. E talvez eles ataquem por trás e tal. Mas eu queria ver se conseguia pelo menos ter estas três cidades. Honestamente não sei como é que isso vai dar. Eu sei que os meus senhores noruegueses já estão a atacar. Os meus amigos noruegueses são mesmo amigos. A propósito disso. Diplomacia eu estou bem aliado com o reino da Noruega. Que é humano. Com a República de Veneza. Com a República de Génova. Com o reino da França. E com os Estados Cruzados. Portanto. Fantástico. Estamos muito bem. Inimigos. Deixa-me só ver aqui. O reino da Noruega. Inimigos não tem ninguém. Nem sequer tem. Ah. Pois é. Eu lembro-me de ver esse comentário. Que o senhor aqui. O reino de Jerusalém. Fez uma aliança com o reino da Dinamarca. Que é para os pôr ali um bocadinho em tratado. Ok. Prontíssimo malta. Acho que é isso por hoje. Groningen aqui vai ser conquistada. Eu vou até destruir este general rebelde em um dado momento. Mas para já não é isso o mais importante. Ele até está a mexer para aqui tropas. Oh 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 escocês. Oh escocês. Não estou próximo muito daqui das minhas tropas não é? Faz favor. Bem mas os escocês são humanos. Portanto não é nada para ir ao além. Se ele quiser declarar a guerra ele declara. Sim é porque também é proibido nesse sentido. A propósito caso ele não saiba. Oh meu amigo que tens debasado aí pá. Porque os humanos não podem invadir território. Eu não tenho território aqui. Oh meu amigo. O que é que andas para aqui a fazer? É que se não ele tem de pagar mil florins. Tem de pagar mil florins? Que eu não sei o que é que ele vai pagar. Deve fazer o diplomata e manda-los voar. E pronto. Vai ter de pagar a multa se calhar. Porque ele também não sabia que aquilo era meu. Eu também só avancei para aqui. Porque foi tão fácil conquistar estas cidades. Por que não? Ganhar aqui bom dinheiro. Por turno. Garantir a minha estabilidade financeira. Não é? E agora mandar dois exércitos. Três quase. Exércitos inteiros para aqui. Para conquistar a minha marca. E pronto. Malta. Muito obrigado por terem vindo. Por terem visto este episódio. E até a próxima. Tchau tchau. Ah. Pera lá. O que é que eu estou a fazer? Eu tenho de acabar o turno. Para poder confirmar. Agora sim malta. Tchau tchau. Participar.